Sábado, 7 de maio, 2022, plataforma 8, viajou. . . . . . . . . . 8 dias 8 dias 36 minutos 30 64 Rango que rango Ambas Lanterna Verde Lanterna Verde Mil brom 8G, 376, 8H, 30, 32, a terceira direção, IH é a segunda. 8G, 376, 8H, 30, 32, a terceira direção, IH é a segunda. 8G, 386, 8H, 30, a terceira direção, IH é a segunda.